Qual o segredo no cultivo da jiboia branca, a jiboia varegata? Meu nome é Angela Cristina, a guria da flor de caunila e tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas mas antes de eu falar para vocês qual o segredo, já aproveita e deixa seu like clica aqui no joinha, compartilha esse vídeo no grupo do whatsapp dos amigos no grupo do whatsapp das plantas, no grupo do facebook enfim, para todo mundo que gosta de plantinhas vamos ajudar as pessoas a cuidar das suas plantas se inscreva no canal aqui da flor de caunila e ative o sininho assim você será notificado de todos os próximos vídeos aqui do canal da flor de caunila então quando a gente compra uma jiboia branca varegata geralmente ela vem com esse tutor assim, com esse tronquinho de madeira que na verdade é um tronco de pinos e muitas vezes o que acontece, esse tronquinho vai apodrecendo se você não faz, não retira ele e muitas vezes ele gosta de apodrecer e dar fungos também coxonilhas, como eu já falei, ele gosta de apodrecer e quando ele fica muito molhado assim a incidência de ter coxonilhas ou quando a gente esquece de dar água para as plantas porque é o que causa muitas vezes também as coxonilhas gente, o estresse hídrico pode causar coxonilhas então na raiz e muitas vezes a gente nem enxerga porque as danadinhas elas se escondem aqui embaixo aonde está a madeirinha então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui o que você vai fazer qual o melhor substrato que eu estou testando que eu testei aqui, gente eu fiz várias mudinhas, olha só de jiboia branca tudo de galhos olha só que coisa mais linda que elas estão muito bonitas bem bonitas então eu testei um substrato novo só para essas plantas varegatas e eu percebi que elas cresceram bem mais então hoje eu vou compartilhar para vocês esse substrato que eu fiz aqui nesse teste aqui que eu dei super certo, gente porque aqui eu compartilho com vocês as coisas que estão funcionando e eu quero que vocês também tenham plantas lindas e saudáveis então vamos para o primeiro passo antes eu falar, depois eu vou falar sobre o substrato então comprou uma jiboia branca eu aqui em casa eu tenho de praxe todas as plantas que chegam, né de costume também eu faço o replante da planta, né ai Ângela, mas precisa mesmo replantar será mesmo que a minha planta não vai morrer gente, por que eu falo isso para vocês eu já perdi planta porque não havia na época feito o replante então vai muito de cada um às vezes as pessoas têm medo de fazer o replante por medo de morrer e acaba morrendo a planta porque a pessoa não fez o replante olha que coisa mais engraçada, gente a jiboia branca, então não só da jiboia branca mas as outras plantas também olha só então eu vou deixar essa quantidade de raízes que tem aqui, né essas vão ficar esse substrato que está aqui eu também não vou tirar eu vou só agora, então tirar o tronquinho, ó então você vai tirar essa madeira bem de leve, ó vai cuidar para não machucar as raízes aqui está grudado então você vai vir com o dedo assim bem devagarzinho, ó e vai descolando bem devagar para a planta não sentir como vocês podem ver nem tem tanta raiz assim, ó grudada, ó ó, não machuquei nada essa daqui por sorte não teve ainda coxonilhas, né então agora que eu fiz tirei o tutorzinho de madeira e tem a minha muda olha só que muda bonita olha só que planta mais maravilhosa nesse momento também eu já tiro as folhas feias olha só aqui tem uma folhinha feia, ó eu já tiro isso também a jiboia branca ela tem um ela tem precisa cuidar com relação a água que quantidade de água que você dá para ela porque é uma planta que não gosta de ficar com o substrato muito encharcado então eu preparei aqui o substrato que eu uso aqui em casa para as plantas varegatas que no caso a jiboia branca também é, né então o que eu fiz aqui eu fiz uma mistura olha como é fofinho é bem soltinho muito solto as plantas varegatas tem se adaptado muito bem nesse substrato então a jiboia branca ela também se adaptou como vocês podem ver todas essas mudinhas aqui que eu fiz olha só gente eu queria saber de vocês vocês gostam de fazer mudinhas das suas plantas comenta aqui para mim saber gente eu adoro fazer mudinhas as plantas novas às vezes até para presentear uma amiga a gente quer fazer e aí como é gostoso a gente presentear com uma coisa que a gente mesmo fez é muito bom isso então aqui vamos falar então do substrato mas antes de eu falar para você gente qual o substrato que eu utilizei já aproveita e deixa seu like compartilha esse vídeo com os amigos e com as amigas que gostam de plantas vamos ajudar uma outra pessoa a cuidar das suas plantas se inscreva aqui no canal da flor de calmila e ativa o sininho assim você será notificado de todos os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal sempre de primeira mão então eu vou usar vou mostrar para vocês qual é o substrato que eu usei quais os ingredientes que eu usei para fazer esse substrato aqui eu usei musgo esfagano carvão chips de coco perlita e casquinha de arroz carbonizada então você vai usar um vaso com furos também isso é muito importante para que drene a água bem vai colocar um tanto desse substrato no fundo do vaso e agora a gente vai você vai acomodar a muda aqui dentro olha só então você vem sempre com todo cuidado sempre com todo carinho plantando as plantas com amor e carinho que elas acabam sentindo essa nossa energia essa nossa vibração e eu acredito muito nisso olha só agora já vai ficar meio que pendente assim ó essa partezinha aqui coloca bastante assim dá uma apertadinha nela aqui assim no miolo assim onde é que você onde é que estão as raízes né e pronto agora a gente já fez o replante e agora o que que você vai fazer em casa então agora eu vou mostrar para vocês como que você vai regar a jiboia a jiboia branca gente ela é uma planta que não gosta de ficar com muito tempo com o substrato encharcado né então por isso que aqui a perlita vai funcionar muito bem porque ela faz com que a água drene e isso que eu quero mostrar para vocês vai escorrer muito fácil aqui é a água da chuva quando eu faço o replante eu gosto de regar sempre bem a primeira rega eu não economizo na água olha só olha só como escorre bem a água então você já pode aproveitar e dar uma molhada nas folhas também que já dá uma hidratada a planta não vai sentir não sente nada assim quando a gente faz essa molhação assim nas folhas dela molha com em abundância né e com uma água de boa qualidade que é no caso a água da chuva olha só está escorrendo bastante está escorrendo super bem por causa que o substrato ele é super bem drenado agora Angela quando que eu vou regar de novo essa planta então você vai usar a técnica do dedômetro Angela o que que é a técnica do dedômetro você vai colocar os dedos dentro do substrato vai se sair o dedo sujo é porque não precisa regar molhado se sair o dedo seco é porque está na hora de regar certo pessoal se vocês ficaram com alguma dúvida né com relação a jiboia branca já deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você aonde você vai deixar agora então essa planta aqui maravilhosa depois que eu fiz a muda ai a planta vai regar ela gosta de ficar mais no claro no solzinho da manhã gente é muito importante que vocês deixem essa planta na sombra até que ela se recupere bem ai Angela mas tu fala que a gente tem que colocar a planta no solzinho da manhã isso depois que a planta já está adaptada ela vai ficar no claro próxima da janela não no sol direto porque senão agora o sol está muito quente e ai vai acabar queimando a planta e isso a gente não quer pelo menos eu não quero que minha planta queime então agora eu vou deixar ela na sombra até que ela se recupere bem e ai daqui uns dias daqui uns 14 dias ou um mês quando eu ver que ela está bem firmezinha aqui ela está bem recuperada eu vou estar então colocando ela no lugar onde é que ela vai ficar certo pessoal então como eu falei antes se vocês ficarem com alguma dúvida com relação a jiboia branca deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você se você quer aprender um pouco mais sobre plantas gente assista um desses próximos vídeos que eu vou deixar a seguir tchau te vejo no próximo vídeo tchau